Olá! Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu quero dar o significado de sonhar comendo abacate maduro. Você já teve esse tipo de sonho? Não sabe o significado? Então assista esse vídeo até o fim e você vai ficar sabendo. Vamos lá, sem perca de tempo. Bom, esse sonho tem dois significados. O primeiro é que, se você sonhou comendo um abacate maduro e no sonho você sentiu um gosto ruim, então significa que você terá algumas dificuldades para resolver uns problemas. Você terá alguns obstáculos no seu caminho e você terá alguns desafios por alguns dias e que você tem que ter força de vontade e ânimo e fé para resolver. Agora, se quando você estava comendo o abacate no sonho e o gosto era bom, então, aí significa que você terá sucesso em resolver os seus problemas. Você terá sucesso para passar pelos obstáculos e você terá sucesso nos desafios que você terá pela frente. Então, você terá sucesso, terá vitória e vai ter prosperidade e abundância na tua vida. E todos os teus problemas, eles serão resolvidos facilmente. Que Deus possa abençoar a tua vida. Se inscreva nesse canal, compartilhe esse canal, dê um joinha e comente nesse canal. Que Deus abençoe a tua vida, tua casa, tua família, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, tua família, em nome do Senhor Jesus.